O projeto inicialmente seria a força da peruca, porque o que eu quis era ajudar a arrecadar fundos para perucas. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai fazer quimioterapia é o que vai acontecer com meus cabelos? Meu Deus do céu, careca de lascar. Para mulher isso tem um peso absurdo. Isso é a primeira coisa que eu pensei. Primeira coisa. Depois isso vai passando. Isso não é mais o que eu penso. Até porque também, pelo amor de Deus, é porque eu quero meus cabelos com essa peruca. Maravilhosa, né? Gente, fala sério, né? E ela falou para mim que ela estava de morena, viu? Eu estava morena, mas para passar no YouTube eu não quero, não. Eu quero ser loira. Minha alma é loira. Não, e está com o visual todo frozen, né? Não, let it go. Total, let it go. Tchau.